Pode falar assim, ok, tá? Pode começar? Fase com lateral. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parou. Vai esquerda livre, com a frente de volta. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. Já paro na diagonal. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi em tempo. 1, 2, 3, 4, abro e giro ponta. Viu? É rápido. E o de hoje foi musical, fez em cima da música. O negócio. De ouù de ouvido mijelinha. 5, 5, 6, 7, paixou. É, é. Quisiera morir me de la borrachera. Bracelha!